Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por aí tô que temperou o meu amor e semeou em mim Essa incrível saudade, se é por vontade de Deus, valeu, valeu Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por aí tô que temperou o meu amor e semeou em mim Essa incrível saudade, se é por vontade de Deus, valeu, valeu Se pedir a Deus pelo meu prazer, não sou louvado Por essa parte, quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado Por hoje já vou encerrar Em dia de feriado, vem meu cordão azul encantado Eu sei, serei feliz de novo Meu povo, deixa eu sonhar com você Se pedir a Deus pelo meu prazer, não sou louvado Meu povo, deixa eu sonhar com você Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por aí tô que temperou o meu amor e semeou em mim Essa incrível saudade, se é por vontade de Deus, valeu, valeu Se pedir a Deus pelo meu prazer, não sou louvado Por essa parte, quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado Vou deixar o meu cenário, vou deixar o meu cenário Vou deixar o meu cenário, em dia de feriado Vem meu cordão azul encantado Eu sei, serei feliz de novo Meu povo, deixa eu sonhar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu sonhar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu sonhar